Começou hoje mais uma Olimpíada do Conhecimento. É a 37ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, que recebe apoio do Ministério da Educação. A ideia é descobrir novos talentos e investir nos alunos. É a primeira vez que Gabriele participa da Olimpíada Brasileira de Matemática. Aluna do sexto ano do Colégio Militar de Brasília, ela vê nesse desafio uma oportunidade. Para mim, a Olimpíada de Matemática é para adquirir mais conhecimento. E hoje em dia, muita gente no futuro é o que é, os matemáticos e tal, por conta disso. Para o professor de Matemática, a Olimpíada ajuda a identificar outras potencialidades do aluno. A gente já percebeu, por experiência própria de muitos anos de sala, que o aluno que vai bem na Matemática, ele costuma ir bem em todas as outras matérias. Até pelo seu raciocínio lógico, analisando as questões, as interpretações, que não são tão simples assim. Só nesse colégio foram 400 inscritos de forma voluntária para a primeira fase da prova, aplicada nesta sexta-feira para 500 mil estudantes de mais de 3 mil escolas públicas e particulares em todo o país. A Olimpíada é dividida em três níveis. Alunos do sexto e sétimo anos do ensino fundamental fazem a prova de nível 1. Oitavo e nono anos fazem o nível 2. E o nível 3 de dificuldade é para os alunos do ensino médio. A aprovação na primeira fase é o passaporte para participar da próxima etapa em setembro. E quem for aprovado na terceira e última fase da Olimpíada, marcada para outubro, pode até representar o Brasil em outros países. No ano passado nós fomos à Índia, à Look Now, com sete alunos, exatamente por causa do resultado da Olimpíada de Matemática. Voltam transformados e servem, balizam a caminhada de outros alunos também. Para ajudar no preparo desses atletas do conhecimento, Valderi e outros pais de alunos reúnem os filhos todo sábado para estudar. Mas ele garante que também tem a hora da diversão. A gente acabou escolhendo sábado à tarde por uma conveniência. Foi um momento onde era possível juntar essas crianças em período fora dos dias de aula para que eles se reunissem e levassem, num formato de brincadeira séria, essa preparação. Luiz, do sétimo ano, participa do grupo e sabe bem onde quer chegar. Eu pretendo ir rumo ao ouro, porque eu já consegui a prata.